Música Fala galera, está começando mais um vlog aqui nesse canal E hoje só queria avisar pra vocês que está chovendo A gente tem um roteiro de... pra fazer de cachoeira Eu particularmente não gosto muito de ir pra cachoeira quando está chovendo Mas estamos por cá A gente hoje vai conhecer a cachoeira do... acho que Mutum E... caiu uma chuva arada de noite Caiu uma chuva... começou a chover hoje de manhã E agora está caindo uns pinguinhos Mas está a previsão que vai chover com trovão o dia inteiro aí Pelo que parece Mas estamos por cá A gente vai tentar olhar... ver aqui o visual Eu não vou entrar particularmente, não vou entrar Mas eu vou mostrar pra vocês aqui como é que é o lugar É... está nos nossos últimos dias aqui A gente já vai sair do Presidente Figueiredo Mas vamos tentar mostrar o lugar aqui pra vocês É realmente, Petropolitano puxando chuva Pra Manaus Manaus não, Amazônia Não é todo mundo na Floresta Amazônica E está começando o vlog de hoje, é... Aqui, essa cachoeira é famosa porque tem uns buracos Olha só Já tem uns buracos Só que como choveu, está chovendo inclusive ainda É... Está bem alto, entendeu? Então quase não dá pra ver os buracos Está vendo? Está bem forte inclusive a... Não é maré, né? Mas enfim, a cachoeira está bem forte, entendeu? Então quase não dá pra ver os buracos Mas tem vários buraquinhos Que você consegue ver quando está baixinho E daí por isso que tem esse nome Cachoeira do Mutum Eu acho que é por isso, né? Não sei Está vendo? Mas está bem forte a bichinha Olha, ele está sentadinho aqui Mas eu resolvi Eu resolvi não entrar Porque realmente eu não confio em cachoeira e chuva Pra mim não combina Mas é isso Essa é a cachoeira que a gente veio conhecer hoje Mas é isso E olha quem tá de volta A Francisca Aparentemente tudo certo A gente colocou isso aqui pra esconder ela Pra ninguém ver ela quando passar pela rua Porque aqui tem um negócio que dá pra ver, sabe? Aí assim ela fica bem escondida A gente tem medo de tudo, gente Ontem choveu o dia inteiro Em Presidente Figueiredo Daí a gente resolveu voltar aqui pra nossa casa Pra nossa Kombi E cancelamos as últimas carteiras que a gente tinha pra fazer E gente A Kombi tá bem Olha, eu tava com saudade da bichinha, viu? Porque tem muito tempo que a gente não fica com ela Agora a gente vai ficar com ela E... Queria mostrar pra vocês uma coisa Vamos ver se a bichinha vai ligar de primeiro Porque a gente ainda não ligou ela Porque a gente tá bem curioso pra saber se ela vai ligar Se ela não vai ligar Vamos ver Ó, a bichinha ficou aqui Estacionada Um agradecimento especial ao Kombi Xodó Porque foi eles que desenrolaram Esse estacionamento pra gente Então assim Conseguimos ficar em segurança Ninguém mexeu na bichinha A gente ainda botou o negócio na frente pra ninguém ver ela Caso passasse pela rua Porque ali dá pra ver, né? E ó Tá ótima a bichinha Vamos ver só se ela liga Porque ficar muitos dias sem ligar a Kombi Já sabem, né? E é isso E aqui aparentemente tá sol E gente, uma coisa que a gente esqueceu de comentar com vocês A gente tava pra fazer a cachoeira da Deblina Só que acabou que a gente não foi Porque tava com um tempo de chuva, né? E daí a gente cancelou Enfim E viemos pra Kombi Resolvemos vir pra Kombi Só que por acaso Olha só como é que é a vida A gente encontrou com o pessoal que foi pra lá E aí eu vou deixar um vídeo aqui do lado Pra vocês terem noção de como é que tava o volume de água Tava muito alto Então assim Chuva e cachoeira são duas coisas que realmente não combinam E... Não por isso que a gente resolveu, tipo, cancelar o rolê de ir pra cachoeira Entendeu? Porque é perigoso, entendeu? Dá pra ver aí bem nítido aí na cena Que, tipo, fica com muito volume de água É forte E não fica legal Então por isso que a gente cancelou Vai ficar pra uma próxima Conhecer a cachoeira da Neblina A gente super queria conhecer Mas é isso, entendeu? Fica pra uma próxima Mas não vai faltar a cachoeira pra gente conhecer com segurança aí pra frente E agora É o momento mais esperado pelo Alessandro Porque ele tá pensando isso a dia E será que a Kombi vai ligar? Será que a Kombi vai ligar? Será que a Kombi vai ligar? E vocês vão ver esse rolê agora ao vivo Me ligou de primeira Demorou um pouquinho, mas é normal, né? Muitos dias sem ligar Quase 15 dias sem ligar 15 dias o que ali? Não tem tudo isso Tem não? Não Tô confundindo Enfim É isso Ligamos e, gente Pra quem tá achando que a gente vai ter folga Não, a gente tem algumas coisas pra resolver Quando a gente chegou aqui Em Manaus, acabou que A nossa Kombi, tipo, tava totalmente Desalinhada, porque a gente andou bastante A gente acha que também vai ter que trocar o pivô Dela e... Pivô e rolamento, né? Pivô e rolamento É, dessa roda aqui e daí a gente Vai correr atrás disso agora pra resolver Já que a gente já chegou aqui na Kombi, a gente não vai organizá-la agora Porque a gente nem foi lá atrás Daqui a pouco a gente mostra, porque lá atrás deve ter uma zona, né? Essa é a verdade Então assim, a gente vai organizar ela aqui agora Quer dizer, a gente vai consertar isso primeiro Depois a gente vai procurar um posto, porque a gente tá com saudade de dormir em posto E aí sim a gente vai organizar a Kombi Vamos ver o que a gente consegue fazer Eu tô cheio de coisa verde em mim, onde é que eu encostei? Que eu tô cheio de coisa verde colada E é isso, vambora? Ah, eu tenho que fechar a porta, não, eu tenho que fechar a porta Tem que fechar a porta Fechar só o portão rapidinho Fechar o cadeado Foi aí que a Kombi ficou estacionada, gente Do lado da Petiscari e Barra do Claudinho E aí Vamos lá. E paramos pra abastecer. Aqui, gente, a gasolina tá R$6,49. Ó. R$6,49. A gasolina é uma sacada à parte. Mas é como precisava beber, coitada. A bichinha tá há muito tempo sem botar gasolina, então a gente colocou. Mas tá caro, tá caro uma gasolina aqui em Manaus, tá gente? A gente tá doido, tô embora daqui já. E olha... Caro. É aqui que a gente vai fazer alinhamento? Joga seu charme pra ele cobrar barato. Joga seu charme pra ele cobrar barato. Aqui o pessoal cobrou R$190,00 pra fazer tudo. Então, vamos fazer. É isso. Vamos botar a comer agora no elevador. Acho que é o elevador. Acho que é o elevador. Vamos botar! Vamos botar! A gente perdeu, a gente perdeu! Esse aqui tá ruim. Também não tá chegando. Tchau! 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 Vamos lá. Vamos lá. Uma hora depois... Conseguimos alinhar. Agora... E a gente é... Isso é importante falar. Primeira vez que a gente foi pra resolver um problema da Kombi. E a gente não teve que resolver vários outros. Porque toda vez que a gente vai resolver um problema da Kombi, aparece vários outros pra resolver no caminho. Então assim, dessa vez deu certo. A gente foi pra alinhar, trocar... Não é pivô, é outro nome, né? Trocar o negócio lá que tinha que trocar, trocar as outras coisinhas e deu certo. Não vou ler agora. E deu certo, ele conseguiu alinhar, tá alinhada direitinho. E agora a Kombi trazer o malo agora pra poder... Seguir a próxima aventura que a gente vai viver. Você não vai falar ainda, né? Não vai falar, a tua aventura não deixou falar. Mas, gente, hoje a sensação tá de 41 graus aqui. Vocês não têm noção. Então a gente acha que vai caçar um shopping pra ficar dentro do shopping enquanto tá de dia. E aí de noite a gente vem pra Kombi, organiza ela toda e dorme. Esse é o nosso plano. Porque não tá dando pra ficar em nenhum lugar. Até na sombra tá frio. Aí no shopping tem ar-condicionado, mas aí é só alegria. Então a nossa ideia é ficar no ar-condicionado o dia inteiro. É o plano de hoje. O shopping é logo ali, ó. Ele já tá até olhando onde é que ele vai poder entrar. Mas ele já é na saída pelo caminho que a gente vai? Poxa no caminho já. Poxa no caminho já. Dois e cem. Nossa Kombi tem quanto? Não vai caber não, né? Acho que aqui não cabe não, olha. É dois e cem. Quanto que a nossa Kombi tem de altura? Não sai, ele. Tá. Peraí, 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 deixa eu sair. Se bater o teto já era. Peraí, ó. Tá longe. Vem. Vem. Alguns momentos depois... Vem. Vamos lá. A gente ficou umas duas horas ali no shopping pra resolver algumas coisas como imprimir O documento da Comi que a gente agora tem impresso Porque a gente vai pra um lugar agora sem sinal Estrada sem sinal. Vocês já devem estar imaginando pra onde é que a gente vai Só que a gente já tá nos preparativos Tamo ainda vendo se vai dar certo Então por isso que a gente não vai dar a notícia oficialmente pra vocês Então a gente teve que imprimir os documentos Porque lugar que tem sinal não adianta documento online E... A gente vai precisar porque a gente vai estar na estrada E também imprimimos... Imprimimos não. A gente no caso... Quem dessa se a gente tivesse imprimindo dinheiro? A gente no caso... Imprimia dinheiro A gente no caso sacou dinheiro Porque é lugar que a gente vai também A gente vai precisar de dinheiro pra pagar algumas coisas Então enfim... A gente tá tipo nos preparativos pra viver a próxima aventura aí Porque a gente gosta de aventura, né? E é isso Aí a gente ficou lá Só que no shopping O rolê de gravar dentro do shopping É muito rolê A gente não gosta muito Então a gente só resolveu as coisas E saímos E na saída, inclusive A gente quebrou uma cancela Porque a Kombi não deu altura E daí acabou que acidentalmente foi quebrada uma cancela Mas a gente não veio isso Porque quando a gente entrou foi de boa Só que na saída, pelo que parece A mulher falou que a cancela tava mais baixa Daí não deu a altura da Kombi E quebrou Só que eles não cobraram da gente pragar essa cancela nem nada Porque eu acho que foi erro deles Porque eles deixaram a cancela mais baixa Não sei por quê Enfim Então, tipo assim Tá dando certo Mas, tipo Aos trancos e barrancos Essa é a verdade Porque a gente sempre tem um probleminha no caminho E agora a gente vai procurar um lugar Que é faz solda, né? Isso, Alex? Faz solda Que faz solda Pra resolver outro pepino A gente só precisa resolver Quer dizer, resolver não A gente corrigir uns detalhezinhos na nossa cadena corrente Que é pra cortar os pneus Não vão dar feedback Da feedback, não Da... Não vamos dar spoiler Spoiler Ah, eu acho que tem gente que já deve imaginar Mas, enfim E daí a gente vai tentar consertar isso Que é a última coisa E aí depois, finalmente A gente vai... Fazer a coisa Procur... não Procurar... Procurar um lugar pra dormir Que fazer a coisa Eu não entendi No outro dia Tá no outro dia No outro dia também não ia fazer a coisa ainda Ai meu Deus do céu Enfim, gente Vamos ver uma coisa por vez Vocês vão vendo aí o passo a passo Depois aí nos próximos vlogs Se você for acompanhar sempre Você vai saber Eita, a porta do caminhão tá aberta Meu Deus do céu Tá caindo A porta tá aberta, moço Será que ele ouviu? Será que ele viu? Ele viu? Ah, que bom Quase caiu as caixas de leite ali Imagina Tavam os leites até pra fora assim já A gente deu mais uma parada aqui Na PMZ Peças e Pneus Não é propaganda, hein, gente Até porque a gente mais cedo A gente não comprou as coisas aqui Porque tava caro Mas a gente precisa de paletas de chuva Aqui da frente da Kombi Sabe que já estamos precisando trocar um tempão E só aqui que tinha Então vamos pagar Tá 50 reais Então vamos comprar aqui mesmo É esse que tem É esse que vai Até porque a temporada de chuva tá chegando aí E a gente quando tiver Com a temporada de chuva É bom estar com as paletas direitas Como a gente não tem pego de chuva há muito tempo Tava ruim Mas a gente nem tava ligando Mas agora que tá vindo temporada de chuva aí Resolvemos comprar Farol tá ligado Ah, Alessandro Farol ligado E vai acabar com a nossa bateria Tu vai comprar o kit completo? Olha a bagunça aqui Isso aqui não é nem metade Do que tá lá fora de bagunçado Tá vendo se a paleta encaixa Meu Deus Comemorante da hora Pelo visto a PMZ não tem Tá tudo bem Tava 50 reais mesmo Nem queria É, o Alessandro Vai tentar ver Na outra autopeça Lá da frente Tem várias autopeças aqui Ai, isso dá pra ver Tá vendo? Tem várias autopeças Olha, foi lá na frente Agora que eu tava E se acha Comprei o limpador Que todo mundo tava falando Pra comprar E olha, a marca boa ainda É Bosch É, é Bosch? Ó, gente Compramos, hein Só trocar agora Vai trocar de uma vez? Não, agora não Lá no posto eu troco Só falta agora O fito de ar Tá Aparentemente o freio de mão Segurou É Tem que trocar Esse freio de mão, hein Filho Não, é só Passar os dentinhos Pra cima, assim Pra baixo Mas fica de baixo pra cima Pra regular Tá desregulado Desliga a seta Nossa, a gente não pode reclamar Dessa bateria Essa bateria é velha já Não é de marca reconhecida É marca antiga Mas a bateria não descarrega Marca desconhecida Não sei se é marca antiga É marca desconhecida Não, é antiga Porque essa bateria É desde que a gente começou a viagem Ah, isso Isso O pessoal aqui diz igual doido, ó Igual doido E o cara achou que você tá errada ainda, viu Eu tô na minha mão Ai, ai É o trânsito de Manaus Chegamos aqui no posto já E esse posto a gente gostou Tem picolé de graça Pra quem é completo o tanque A gente completou o tanque E aí minha boca tá assim Não sei nem se tá escura Mas eu comi picolé de açaí Então valeu a pena A gente arrumou um lugar aqui pra parar E agora É a hora que o filho chora E ninguém vê A gente vai organizar essa casa Tá uma zona, gente Porque é muito tempo Sem organizar ela, entendeu A gente não tá muito tempo sem ver ela Mas tá muito tempo sem organizar Porque a gente não tá ficando nela A gente tá só Indo pra pousada, hotel Pousada, hotel, né Selva Mas nada de organizar a casa Então Vamos organizar a casa agora Pra voltar a morar dentro dela Oficialmente Só pra vocês terem noção Da bagunça que tá aqui, ó Ó Ó O chão, gente Tá areia pura Eu não sei até onde é que veio essa areia Porque a gente não foi pro lugar de areia Ó Aqui A zona É isso Vamos organizar agora A gente vai revezar Como a gente tá aqui no posto Ó, tá vendo Não tem Pessoas aqui Não é tipo um lugar Tipo que dá pra botar um tripé Que a gente usa um tripé Pra quando a gente quer gravar nós dois E gravar Então ali eu vou fazer um pouquinho Enquanto eu gravo E depois eu faço um pouquinho Enquanto ele grava É o que dá pra fazer Porque tripé aqui Eu não vou colocar Porque eu tenho pavor De alguém sair correndo E pegar o tripé E o celular junto Enfim Então vai ser desse jeito Que a gente vai gravar agora Ale, vamos fazer de tempo Eu te dou 30 segundos Pra você fazer a sua parte E aí você me dá 30 segundos Pra fazer a minha Vou botar o cronômetro Aqui na tela, hein Eu não sei quem falava isso Não vejo televisão Por tanto tempo E o sol, gente Já tá indo embora aqui Não sei se dá pra ver Ele tá aqui Tá vendo que também é alaranjado Mas ainda tá com fumaça Então não dá pra ver tanto E mesmo assim tá quente Essas mochilas aí A gente vai ter que tirar Pra você botar aí embaixo, né Só que essa parte Sou eu que faço Então é melhor Tu vir aqui gravar Será que ainda temos luz? Ainda temos luz ali Não sei por quanto tempo Mas a gente tem ainda Meu Deus Essas cobertas aí Você pode guardar Que a gente não vai usar Nem tão cedo Essas cobertas aí As cerâmicas que a gente pegou Com a Thaís e com o Luís A gente vai ter que arrumar Lugar pra tudo isso ali Porque tem que ficar organizada Essa casa Nem que a gente faça uma rifa Dê de presente Sei lá É hora de guardar A mochila de camping Não vamos usar nem tão cedo De novo Amém Não aguento mais andar Pegou? Trauma sim Não, não quero mais andar Nem tão cedo Pelo menos um mês de férias Sem andar Depois a gente pode voltar A planejar a próxima aventura Isso é muito nutelagem Pra mim Ah, nutelagem, né? Tem o joelho que ficou gritando Tem um onde colocar Ou eu posso jogar tudo? É muito bom, né? É uma opção muito razoável É o que tem, Aline Não tem onde colocar Você tirou aqui o negócio da pistão? Sabia que essa parte ia ser triste Por isso que eu tava enrolando É cada um com o seu trabalho, né? É, vou ter que organizar isso tudo depois Como você mesmo diz Você que organiza Você é a boa organizadora E você é o desorganizador É, mais ou menos Eu organizei a minha parte Você colocou as coisas só no lugar Ué, mesma coisa Ih, a gente esqueceu o negócio da série Você quer da série Ih, é mesmo Eles vão vir aqui, né? Não sei Não faço ideia Espero que sim E como já era de se esperar Teve um determinado momento Que a gente decidiu Que a gente conseguiria arrumar mais rápido Se tivesse os dois arrumando E ninguém gravando E daí a gente arrumou a casa inteira Sem ninguém gravar Porque a gente é desses Porque a gente gosta de facilidade E conseguimos, gente Nossa casa tá arrumada E cheia de mosquitos Gente, tem mais mosquitos aqui Do que na selva Na selva a gente não levou Quase picada nenhuma Se levou duas foi muita Aqui eu já fui picada Minha perna inteira Tô com uma raiva Desses mosquitos que só Tô aqui, ó Matando eles há muito tempo Mas mesmo assim eles continuam Quase acabou com a bateria do Parada já Enfim, gente Matamos por cá A casa tá arrumada Vou mostrar pra vocês E vou mostrar pra vocês A nossa janta Gente, uma coisa que a gente Tá fazendo muito aqui É pedir quentinha A quentinha aqui É 12 reais E serve muito bem Eu e o Alê É muito barato Compensa mais do que a gente Fazer comida na Kombi E como aqui tá muito quente Fazer comida na Kombi Fora de constatação, entendeu? Se bem que a gente tá muito tempo Sem fazer comida na Kombi A gente tá até com saudade Mas assim Pelo menos eu tenho que sair daqui Vai ser assim Mas vou mostrar pra vocês O que a gente pediu dessa vez Pra jantar Pedimos Uma porçãozinha de batata Tá com saudade de comer uma batata frita É, o Alessandro é viciado em batata frita E um sandubão E um sandubão Esse vai ser nossa janta hoje Eu tava sonhando com o sandubão Ah, isso é verdade E até uma maionese E o negócio do produto de limpeza Ainda tá aqui, ó Porque eu tava limpando a bancada Eu limpei a geladeira Mas claro, nada disso foi gravado Então vocês vão ter que acreditar na minha palavra E é isso Porque meu namorado não gravou Eu limpando a geladeira Você fez um bom trabalho Eu fiz um bom trabalho A casa tá bem organizada, gente, ó Aqui Isso aqui é uma lembrancinha Que a gente comprou lá da floresta amazônica Que a gente vai botar depois aqui, ó Aqui pendurada A gente achou muito bonitinho E tava muito barato Quanto que a gente pagou nisso daqui, Alex? Que eu não lembro 25 25 A gente achou a coisa mais linda 25 reais, gente Difícil Porque isso aqui a gente vê vendendo a 40, 50 reais A gente achou muito barato Daí tá aqui, ó A minha cerâmica do açaí Tá aqui, ó Ela finalmente ficou pronta O Viajo de Casa trouxe pra gente Ó, ali Compramos um boto Tá, eu ia murchar outra coisa Mas tudo bem Compramos um boto Pra poder Porque a gente tá Agora a gente tá colecionando Vocês estão ligados, né? Que a gente tá colecionando Um chaveirinho de cada lugar Que a gente passa A bancada ali A gente conseguiu arrumar também As roupas foram tudo Pra dentro do armário E o chão Não tem mais nada de bolsa Só o nosso chinelo sujo E é isso E é isso Vamos comer? Eu tô comendo Porque eu tô morrendo de conta Tá bom Vou comer Senão tu vai comer tudo Não vou Tô me discando aqui já Ai, meu Deus Ai, meu Deus Vou dar um pouquinho pra mim E agora vamos fazer uma coisa Que é muito importante Nesse calorão daqui Do norte A gente não tá mais no nordeste Tomar banho Daí o Ale vai pegar Aqui tem ducha pra tomar banho A gente perguntou onde ia abastecer A gente veio ficar aqui A gente perguntou tudo Aí a gente desenrolou a chave A chave tá aqui Mas o banheiro é o mais diferenciado Vou usar essa palavra pra dizer Diferenciado? Diferenciado Olha, eu vou mostrar pra vocês desde o início Teto Aí tem os azulejos Tem o Alessandro Tem eu Tem a nossa bolsa Chuveirinho O lugar pra ligar o chuveirinho Gente, três quinhões Chão Chão Chão, chão, chão E o fedor é a parte Não dá pra sentir Vocês imaginem o fedor só É Milhares de caminhoneiras aqui Imagina o fedor É Mas a gente vai tomar banho Porque é o que tem Nem todo dia é dia de glória No nosso canal Vocês já sabem Que a gente tá acostumado É, exatamente Então assim A gente não liga Vamos tomar banho Porque é o que importa Mas a gente só gosta De mostrar pra vocês A realidade Entendeu? Realidade Tirando a blusa E meu santa Tá, ok Você tirou o aparelho, né? Tudo bem Tchau, tchau A gente ainda tira o aparelho A gente tinha tirado Ai, ai Tira a camisa Tira a camisa Ele não quer mais mostrar A barriguinha dele Porque a barriguinha dele Agora tá saliente Ai, agora ele tá se escondendo E é isso, gente Até a próxima E agora a gente vai fazer Um negócio Que a gente tava com muita Muita, muita saudade Que é dormir na conta Até o próximo vlog Tchau, tchau 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 Tchau